Pessoal, vamos falar sobre a preparação para o 7 de setembro, hein? 7 de setembro esse ano vai pegar, meu amigo, vai ter muita gente mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dia 7 de setembro, esse ano cai numa quarta-feira. Não é um dia muito bom, não. É um dia difícil para marcar esse tipo de evento, porque não é perto do final de semana. Por outro lado, a quarta-feira é menos pior do que um 7 de setembro que cai na quinta ou na sexta-feira, porque daí o pessoal emenda para viajar, né? Enfim, quarta-feira, 7 de setembro, vai ter manifestação pró-Bolsonaro em um monte de lugar. Mas vai ser uma manifestação diferente. Por quê? É a comemoração do bicentenário do Brasil. O Brasil é isso daí. O Brasil está fazendo 200 anos. Para quem não lembra, foi em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, que, segundo a galera, o Dom Pedro I puxou a espada dele nas margens do Ipiranga e falou independência ou morte. Não foi nada disso, tá? Mas foi nesse dia que ele decidiu realmente a independência do Brasil, recebeu a carta lá da rainha e decidiu tomar, tomou a decisão de fazer a independência mesmo. Então, não importa que não tenha sido tão bonito quanto descrevem nos vídeos, nas descrições desse ato, acabou que foi ali que a gente se desligou de Portugal definitivamente. Então, foi a grande secessão entre Brasil e Portugal. Então, esse ano, 200 anos, data redonda, bicentenário do Brasil este ano. E Bolsonaro está planejando fazer o maior 7 de setembro possível. Segundo ele, esse ano ele não deve ir a São Paulo nem ao Rio de Janeiro, ele deve ficar exclusivamente em Brasília. Vocês lembram, no 7 de setembro passado, ele ficou, ele teve em Brasília na parte da manhã, mas depois foi para São Paulo na parte da tarde. 7 de setembro do ano passado estava muito cheio. Aqui no Rio de Janeiro encheu bastante também. São Paulo, Brasília, estava muito cheio de gente. Impressionante a coisa, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Como eu falei, 7 de setembro cai no meio da semana, numa quarta-feira. Não sei se é um dia muito bom para fazer esse tipo de manifestação grande. Pode ser difícil para as pessoas irem, mas vamos ver, né? Enfim, é lógico, o Lula falou que não vai medir forças com bolsonaristas no 7 de setembro. Ao contrário do que ele fez no ano passado, em que teve manifestações do PT também no dia 7 de setembro, dessa vez ele disse que vai comemorar no dia 10 de setembro, no final de semana, depois do dia 7 de setembro. E por que ele vai fazer isso? Segundo ele, é porque os bolsonaristas vão estar desesperados na rua, e ele tem medo que os bolsonaristas desesperados e violentos entrem em confronto com o pessoal pacífico da esquerda. É lorota dele, ele sabe que não tem como comparar, que o Bolsonaro vai levar muito mais gente do que o PT, e vai todo mundo ficar comparando as duas coisas e vai ficar sem jeito, né? Agora, o que ele está errando nessa jogada dele é que ele está fazendo igual ao MBL. O MBL fez isso também, vocês lembram? Teve o 7 de setembro do Bolsonaro, e aí foi tanta gente, foi tanta gente no 7 de setembro do Bolsonaro, que o pessoal ficou até com vergonha de ir no evento do MBL no dia 12 de setembro ano passado, e aí tinha meia dúzia de cabeça lá no evento do MBL, e foi ali que eu falei pra vocês, olha só, você marcou, cravou o prego no caixão da terceira via. Não vai ter terceira via porque simplesmente não tem público pra isso, não tem gente disposta o suficiente a apoiar uma terceira via aqui no Brasil, né? Enfim, o Lula já fugiu, falou que não vai fazer, vai fazer no dia 10, vai ser uma vergonha pior ainda, porque pelo menos dessa vez ele podia falar assim, não, que tinha eventos bolsonaristas e antibolsonaristas ao mesmo tempo, né? A imprensa sempre usa esse truque, principalmente lá fora, porque lá fora o pessoal fica sem entender, né? Como é que tem tanta gente apoiando o Bolsonaro no Brasil? A imprensa fala que o Brasil, o Bolsonaro é um genocida que matou gente, não sei o que lá, que sai na Amazônia, lança chamas queimando a Amazônia toda sozinho e coisa e tal, como tem gente que apoia Bolsonaro, e no entanto tem muita gente que apoia Bolsonaro aqui porque isso aí é tudo invenção da imprensa, tudo mentira da imprensa. E daí, o que acontece nesse caso? A imprensa usava aquele truque de dizer que teve manifestações contra e a favor, e aí botava duas fotozinhas assim mais ou menos parecidas, caçava um lugar que dava uma manifestação assim mais ou menos do mesmo tamanho pra botar a foto, ou então mostrava aquela manifestação grande, mas não dizia que era do Bolsonaro. O pessoal lá de fora vê um monte de gente de verde e amarelo, como é que eles vão saber que aqui no Brasil o verde e amarelo é o Bolsonaro? Verde e amarelo é a cor do Brasil, né? Então, enfim, usavam esse truque e não vão poder usar agora, porque no dia 7 de setembro vai ser só Bolsonaro. No dia 10 de setembro que vai ser o pessoal, o resto lá, os vermelhinhos, e que provavelmente vai ser acompanhado pelo pessoal do MBL, e a turma toda lá, os pseudo-vermelhos aí, os liberais, os que se dizem liberais, mas que na verdade estão doidos pro Lula ganhar essa eleição, né? Enfim, é muito engraçado aquilo, ou seja, não medir força. Por quê? Porque vocês vão perder? Não, porque eles são muito violentos e coisa, então eu estou preocupado. São muito violentos, pode ser que dê problema e não sei o que lá, eles estão desesperados. Lula, a gente está sacando, Lula, a gente está sacando o seu jogo. Fica tranquilo, né? Quem também está se preparando para o 7 de setembro é o STF, tá? O STF falou que tem um plano até para resgatar ministro com helicóptero se for preciso, porque eu não sei o que é lá, que pode ter o risco e coisa. Então, de novo, eu lembro vocês de uma coisa muito importante, a gente viu isso ser usado contra o Donald Trump lá nos Estados Unidos, dos negócios do Capitólio, lembrem-se que vai ter gente nessas manifestações tentando fazer coisas violentas, tentando invadir lugares, tentando entrar no Congresso, de repente, alguma coisa assim. Não vai na onda desse pessoal, esse pessoal é esquerdista infiltrado. Foi o que fizeram com o Trump lá. E daí, lá o pessoal não sabia disso, acabou entrando junto, ficou essa festa e usaram muito isso contra o Trump. Não é que isso tenha sido determinante, até porque naquele momento o Trump já tinha perdido a eleição, mas é certamente uma coisa que usariam contra o Bolsonaro aqui. Uma tentativa de golpe do Bolsonaro e coisa e tal, que na verdade não foi o bolsonarista que fez, foi o pessoal infiltrado. Não estranho isso de forma alguma. E o pessoal do STF vai fazer o plano, segundo eles, é o mesmo plano do ano passado, que não precisou ser usado, porque não teve nada de violência, não teve nada de ruim no final das contas, foi uma manifestação perfeitamente democrática. E isso é o que o pessoal parece que não entende no STF, porque manifestação, desde que não seja violenta, desde que não agrida ninguém, ela é sempre democrática. E na ética libertária também. O direito de protesto, desde que você não agrida a propriedade privada de ninguém, você pode protestar à vontade por qualquer coisa, mesmo por coisas absurdas. Mesmo depois que o Estado deixar de existir, que a gente já estiver num capistão, num mundo libertário, você quer protestar pedindo o Estado de volta? Beleza, é seu direito, pode pedir, não tem problema nenhum. Desde que você não agrida ninguém, desde que você não invada a propriedade de ninguém, é seu direito pedir. E a ideia da democracia era isso também. Você pode criticar a democracia. A democracia precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser melhorada. Não existe em nenhum lugar cláusula pétrea do tipo toda democracia tem que ter um STF. Não existe isso. Isso foi uma solução que se deu para a democracia, mas não é a garantia de que isso seja obrigatório. Apesar de que o pessoal critica não é a existência do STF, são as pessoas que estão no STF que têm votado de forma contrária à última eleição. A última eleição elegeu Bolsonaro com toda a pauta dele, com todo o interesse dele, que não é só dele, é de todas as pessoas que votaram nele. Então o STF meio que ficou no caminho aí. O pessoal não está... Quando critica o STF, talvez falte esse entendimento aos iluminados ministros do STF, que na verdade o que eles estão criticando são as pessoas, não a instituição STF. Ainda assim, na minha visão, a democracia permitiria qualquer tipo de questionamento, até sobre a existência de órgãos e instituições dentro da democracia. Até a democracia em si tem que ser permitido, porque senão você não diferencia isso da ditadura. É como Cuba usa essa ideia. Ah, o pessoal estava protestando, pedindo liberdade em Cuba. O que o pessoal falou lá? Não, que eles estão fazendo atos antidemocráticos, estão querendo mudar nossas instituições e coisa e tal. Então, é exatamente isso, você começa a poder usar qualquer coisa como justificativa para abafar a crítica. Então não tem jeito, tem que permitir todo tipo de crítica. Inclusive aquelas que você não concorda, que você acha uma idiotice. Enfim, o pessoal está preocupado com o 7 de setembro, hein? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.